Fala galera, meu nome é Hawan e hoje eu vou trazer aqui o vídeo pra vocês, só que diferente. Como fazer animações. Olá galera, hoje o vídeo vai ser diferente porque eu tô com preguiça de fazer um Gameplay. Porque eu sempre tô com preguiça, né, na verdade. E eu decidi fazer um tutorial de como fazer animações. Os aplicativos que eu uso são o Flipaclip e o PowerDirector. O link dos dois aí tá na descrição, tá bom? Vamos agora pro básico aqui que é animar. Que a gente vai lá pro Flipaclip. Pô, mano, nome difícil de falar. O Flipaclip. E vamos animar. Depois disso a gente vai no PowerDirector e dublar os personagens, ok? Pá galera, a primeira coisa que você faz quando entra no jogo, no jogo não, mano. Eu tô muito com sono, véi. Tá vendo esse sete e oito aí? É, quando você entra no aplicativo, aí vai aparecer assim. Tá vendo esse círculo amale... Eu tô muito burro e com sono, véi. Tá vendo esse círculo vermelho? Você clica nele pra criar a nova animação. Você dá o nome a ela que ele vai ser... E aqui você pode escolher a cor, por exemplo. Aqui já vai ter um cenarinho pronto pra você botar. O papel, esse aqui. Você pode botar aqui. Pode tirar foto, etc. Essa parte aqui é muito importante. Que tipo, quanto menos FPS, pior vai ficar o desenho. Mas quanto mais FPS, mais vai demorar pra você fazer. Tipo, para fazer um segundo, você tem que fazer um quadro. Vai ficar um cocô, mano. Se você fazer com um FPS. Não faça. Eu recomendo um skin 17 FPS. Agora é só animar. Fala, galera. Quando você aperta em criar projeto, você vai pra aqui. Aqui você vai poder fazer a sua animação. Com esse aqui você vai escrever, tá bom? Aqui com essa borracha você apaga. Com esse botão aqui você volta atrás. E esse aqui você vai pra frente, por exemplo. Esse aqui eu vou explicar já já o que ele faz. Esse aqui ele pinta. E esse aqui ele coloca um texto. Vamos lá. Pra fazer o tipo uma animação simples, ela faz o personagem. Pronto. Já fizemos o nosso personagem aqui. E você só faz. Esse botão aqui, quando começar, quando você baixar o aplicativo agora. Você segura nele e vai aparecer isso aqui. Aí você coloca. Clonar último quadro. Que é a melhor opção pra botar. Porque quando você apertar nela, ó. Ele vai coisar de novo. Eu botei 17 FPS. Então quer dizer que se eu fazer 17 desses. Vai fazer um segundo. Olha. Espera ainda. Pronto. Ops. Mas nada não. Ó. Aí, ó. Vocês vão ver que se eu arrastar aqui vai tá ali, ó. Um segundo e um milésimo. Aí você já sabe. Aí, animar. Vamos falar que eu quero que ele levante a mão. Aí eu arrasto essa parte aqui. Aqui eu vou diminuir mais pra ficar mais forte. E eu vou fazer assim. 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 Yeah. Desculpa aí pela animação muito tosse. Ele pode danificar o olho. A gente pinta a mãozinha dele. Que ficou muito linda. Aqui você vai poder escolher as cores, tá bom? E aqui. Oh, yeah. Você vai ficar essas marcas aqui. Aí você resolve aí. Pronto. E, ó. A gente faz mais. Aí se você queria fazer uma animação mais detalhada. Tipo, vai fazendo de movimento por movimento. E esse botão aqui que eu tava falando no começo. Vamos falar que, tipo, aí você pega assim e circula o lugar que você quer ir. Aí você vai ter o que tipo. Você leva ele lá que você pode aumentar tamanho, drobar. Aí você vai botar a mãozinha. Aí você vai botar a mão dele. Pra um segundo. Aí você faz lá. Bem detalhadinha. Bem massa. Se você estiver escutando barulho. É que o vizinha que tá escutando música, mano. Continuando. Se você quiser fazer camada, mano. ou fazer camada não cria cenário você vai ter que criar outra coisa porque você não vai poder fazer o personagem primeiro e o cenário depois então partiu o próximo pronto criei aqui para fazer o cenário vocês clica aqui nesse nesse negocinho ali sabe você vai clicar nesse mais isso aqui mas primeiro a gente vai dar você pega a camada 1 e faz o cenário que você quer uau mano ficou muito lindo vou até pintar tudo de azul e aí depois disso você faz assim você pega vai para a camada 2 deixa a seguros não segura no sendo outro e deixa ela um pouquinho puxa para baixo para ficar mais clarinho para não atrapalhar o cenário a ver se vai fazer o seu personagem pronto feito o personagem agora a gente vai aqui e e e pinball personagem cenário feito com sucesso para animar isso tipo se você quiser animar o cenário você vai no cenário e faz os seus corpos lá mas não vai mudar nada de personagem e se você quiser mudar o seu personagem você vai nos botar os efeitos no cabelo dele eu acho que daqui já vai dar para entender então eu acho que já tá bom por hoje se você deixar pelo menos sei lá vai estar de vinte quinze likes e quarenta visualizações de menos dois dias eu faço a parte dois galera eu acho que foi isso se você gostou se você tiver gostado do vídeo compartilhe deixe o like se inscrevam para mais vídeos como esse galera me esqueci de falar que quando você termina a sua animação lá aí você vai e aperta nesses três pontinhos aqui ó e você aperta em fazer filme e aí você vai e aí cava 750 aí não sei se é por mês ou é e é aí você aperta aqui fazer filme e pronto acabou você faz seu filme acabou aí Contente nada de carregar aí Compartilá Youtube, blá 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 Se vocês gostam mais de gameplay Fala, se vocês gostam mais de tutorial Fala, se vocês gostam mais de batalha jubileu Que eu tô fazendo esse Eu não sei a causa desse grito, mas Falou galera, até a próxima Tchau